Olá, eu sou a Rita Redshus e dou voz a uma mãe que se torna vampira, a Ema. Dia 12 de outubro, nos cinemas de todo o país, um susto de família. Não batas no teu irmão! Au! Feio! Tu não falaste em ponta-pé! Esta Ema é uma personagem incrível, ela que passa por uma data de estados de espírito, e uma aventureira e uma super mãe. Fernando, eu imagino que isto tenha sido uma coisa inédita, ter-te aqui a dobrar um filme e a fazer de marido da Rita Redshus, isso também é inédito. Sim, isso aí vai continuar a ser inédito. O onde do filme, o facto de ser um filme que tem a ver com o Halloween, que tem a ver com toda essa produção. Foi isso que te seduziu? Eu acho que foi isso que me garantiu, entre aspas, o trabalho, a voz, já quase, de Frankenstein, que eu já tenho, não é? E o que é que vos acontece? São amaldiçoados, não é? É, e a culpa, na verdade, é minha, porque a dada altura, eu acho que a família precisasse de um, enfim, de um shake, porque está a ficar tudo muito monótono e cada um para o seu lado. E então, o que é que eu tecido? Nada melhor do que irmos a uma festa, mas sofremos um feitiço, enfim, porque o Drácula, na verdade, está um pouco interessado em mim, e eu estou a ponderar entre o marido de nosso Geroso e o Drácula. A minha principal inspiração foi a língua finlandesa, porque nós já fomos imensos às vezes à Finlândia, e eles falam muito arrastado, eles falam meio taco, ou coisas assim. Portanto, é um Frankenstein com pronúncia finlandesa. Mais uma coisa que eu fiz e que ambicionava fazer, porque se os atores querem cantar, os cantores querem representar, portanto, andamos sempre ao fim nesta guerra. No fundo, eu acho que a mensagem que passa também é aceitar estas diferenças. De repente, somos todos transformados, mas ficamos unidos na mesma, e eu acho que isso é uma família, e eu acho que isso é uma mensagem muito bonita. E sabe-se que não vais fazer um papel numa novela da TV, um prém-teiro? Não me parece, porque desconheço completamente uma das novelas, e ver às brasileiras, se fosse uma coisa tipo Rock Santeiro, que eu pudesse fazer de um bisomem, com certeza podiam contar comigo. Isso não é novidade.